Fala meus amigos e minhas amigas compradores e vendedores de imóveis, como que vocês estão? Sabadão, tempinho de chuva, mas não poderia deixar de vir nessa casa aqui, Alphaville, Ribeirão Preto, para apresentar para vocês, mostrar os detalhes, aqui não vai dar para ver muita coisa, mas eu já vou mostrar para vocês, fica aí, acompanha aí que eu já vou mostrar para vocês. É uma casa com 520 metros de terreno e 273 de construção. Os espaços foram muito bem aproveitados, eu gostei muito dessa planta aqui, tem alguns detalhes talvez de acabamento que eu pediria se eu fosse você na hora de comprar para corrigir, mas são detalhes, são coisas que acontecem no dia a dia da obra, às vezes não deslizem, mas são coisas simples. Eu acho que é uma casa bem interessante para você que está buscando uma casa no Alphaville, uma casa de alto padrão, bem localizado, vale a pena você visitar se você estiver buscando. Se você não estiver buscando para comprar, só estiver acompanhando o vídeo, fica aí até o final que você vai gostar. Se você não gostar, comenta. Se você gostar, comenta também, me fala o que você achou dessa casa aqui, me dá umas dicas aí, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer, o que vocês têm interesse em conhecer nos imóveis, quem sabe no próximo vídeo eu possa apresentar para vocês, beleza? Então fica aí no vídeo, acompanha essa casa, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se não gostar, mas vai gostar sim. E não esquece, segue o canal, clica no sininho aí para você receber as notificações, sempre que eu postar um vídeo vai aparecer para você que tem um vídeo novo, beleza? Valeu, um abraço, fui. Fui não, vamos lá para fora que eu vou mostrar essa casa para vocês. Bom, pessoal, essa casa aqui é uma casa-terra, ela finalizou a obra dela tem um mês mais ou menos. Nós estamos em abril, é, abril, se eu não me engano, hoje é dia 10 ou 11 de abril, não lembro, gente. Sou ruim de data. Isso porque amanhã é Páscoa, né? Páscoa acho que é dia 12, então acho que hoje é dia 11, não sei, né? A gente discorda, vamos para o que interessa, vamos para a casa. A casa, o interessante dela, casa-terra não tem escada, então para você que não gosta de ficar subindo escada, é ideal para você. Já tem obra concluída dos dois lados, então você não vai ter obra nas laterais da sua casa, no fundo também não, você vai ver que tem uma casa pronta já. Vaga de garagem espaçosa, coberta, casa toda iluminada já, tá? Tá apagada aqui, mas mas tá funcionando, é que eu não acendi. Essa janela, esse painel de vidro aqui, para colocar um curtinão ali, fica bem bonito, e ainda assim você deixando aberto, você tem uma iluminação bem legal dentro de casa. Espaços para paisagismo, já tem um paisagismo básico aqui pronto, mas você pode fazer um paisagismo mais trabalhado, para ficar bem bonito, bastante verde na frente da sua casa. Aqui é uma das coisas que eu falei que eu acho interessante, que é um depósito do lado de fora, do lado da garagem. Guardar bicicleta, ferramenta, é ideal. Então, você tem duas vagas cobertas e duas descobertas, tá? Na lateral esquerda, você não tem o acesso para dentro, tá? Mas isso é legal, que lá atrás você acaba tendo uma parte mais privada, aqui dá para colocar um jardim bem bonito. E aqui o acesso lateral que vai sair lá na piscina. Mas vamos lá para dentro, quero mostrar para vocês, no detalhe, as plantas dessa casa. As plantas não, né? A planta. A disposição dos cômodos, e tudo mais. Aqui no acesso principal, você já tem uma válvula. Como vocês podem ver, com forro de gesso iluminado. Isso daqui é para colocar a lâmpada. A lâmpada é o espelho com LED. Nos banheiros, vocês vão perceber que tem um espelho com LED. Porcelanato esculpido, todas as válvulas hidra, tá? Então, isso é legal. Tem que destacar os pontos bacanas, né? Do imóvel. Pé direito alto na sala. Aqui você consegue fazer dois a três ambientes tranquilamente. Bem iluminado, naturalmente, e bem ventilado também. Essa porta aqui abre, então deixa circular, uma circulação de ar bem bacana. A cozinha principal, você tem essa integração, se você quiser fechar aqui, dá para fechar também. Então, você põe aí uma porta de madeira, ou de esquadrinha de alumínio, igual aquela ali, e vidro. Um espaço generoso aqui, para colocar mesa, e jantar. e aqui uma ilha de apoio. Nessa ilha aqui, deixa eu confirmar. Eu só não sei, gente, se o gás está saindo daqui, ou daqui, mas eu acredito que seja daqui, tá gente? Eu só não estou vendo o acesso. Ah não, está aqui sim, aquela mangueirinha amarela ali. Então, você tem, coloca aqui o seu cooktop, põe uma coixa bonitona aqui em cima, e fica show de bola. E tem também a varanda gourmet, com essa bancada, uma pia aqui de apoio também, com bastante espaço na bancada, uma churrasqueira a carvão, que já tem até o motorzinho, para você não precisar ficar, girando manualmente a carinha. E bem espaçosa, é bem espaçosa, dá para colocar outra mesa de jantar aqui, para receber a galera, receber a família, os amigos. Aqui, a área de serviço, olha o tamanho da área de serviço, uma espécie de serviço generosa também, espaçosa. E, um outro depósito, um closet, closet não, né gente? Uma dispensa. E aqui, o acesso lateral, também da área de serviço. Tem tanto acesso lateral externo, quanto esse acesso interno aqui. E, aqui, aqui, você tem, de lavar, uma mãozinha, uma bancadinha aqui, isso aqui é uma pia. Uma pia, para você lavar a mãozinha, quando está comendo a carninha, precisa lavar a mão, depois de sair desse banheiro, chicoso, já com box, aquecimento solar em todos os chuveiros, tá? E, não, ali não, ali não precisa de aquecimento. E torneios. A piscina, piscina em, azulejo, tem aqueles pontos de, de hidro, tudo mais aqui. Aqui não está finalizado, tá? Provavelmente, assim que vender a casa, eles vão, finalizam. Isso aqui é só para, deixar no esquema já. Esses canos para fora, senão você vai, machucar o, o corpite, né? Se você pular com esses canos aqui. Mas isso aqui é, coisa simples de, se ajustar. Por isso que eu falo, tem algumas coisas para finalizar, apesar de ter finalizado a obra, tem algumas coisas para finalizar, que serão finalizar, confirmadas mesmo, como que eu posso dizer, ajustadas, assim que você comprou. Comprou a casa, avaliou a casa, ah, precisa fazer isso aqui. A gente vai chamar o construtor, falou, o construtor, ajusta isso daqui. Piscina, alguns detalhezinhos que eu vi, que precisam ser ajustados. Mas isso daí, vai depender de cada, cada análise, cada comprador, né? Que é o corredor que eu falei para vocês, que não tem acesso lá na frente, então você acaba tendo, essa parte privativa aqui, que eu acho interessante ter também. não precisa ter acesso dos dois lados necessariamente. Se tivesse também, era só dar para manter fechada a porta, mas eu acho interessante assim, isolado. agora nós vamos para a suíte, são três suítes, separadas aqui, por essa porta de correr, tá? Então, você pode manter o living, isolado da, na verdade, a suíte isolada do living aqui, onde você faz a bagunça no dia a dia, do dormitório, que é um lugar de descanso, lugar para você manter a serenidade. Vocês podem perceber que não tem armário nenhum, mas tem bastante espaço para armário. aqui você pode colocar um roupeiro. Ah, outra coisa, que eu gosto também, já deve ter falado em outros vídeos, rodapé embutido em toda a casa, isso é legal que não acumula sujeira. vamos dar uma olhada aqui nessa suíte. Forro de gesso em toda a casa. Ponto de ar contestado em todos os cômodos, tá gente? Como não poderia deixar de ser, todos os cômodos hoje em dia, em casa, de médio, alto padrão, já são entregues com isso daí. E aqui, o banheiro. todos os espelhos dos banheiros, com LED lateral, então fica bonito, dá um charme no banheiro. Válvula hídria, duchinha, chuveiro, ventilação natural, iluminação também, nicho, o radinho embutido ali, até o espondinho ali, para limpar o vaso acentado. Fechamento aqui também, suave, então bem bacana, bem legal. Amortecedor em todas as portas, para não deixar aquela porrada seca, né? e a suíte do meio aqui, basicamente a mesma coisa. Ah, na outra eu não acendi, mas todas tem iluminação aqui no cortineiro, tá? Então todas já com cortineiro, iluminação. e isso aqui a diferença é o espelho também, que é redondinho. mais completo também. O que não tem na casa é armário, né? Armário, aí fica por conta. Você ir nos fornecedores, nas lojas, escolher um modelo, é legal que você pode colocar o modelo que você quiser, na sua casa. Eu gosto de praticidade, já comprar a casa com armário e pronto, mas tem gente que quer escolher, né? E fornecedor é o que não falta, a gente tem para indicar também se você precisar. Se precisar também acompanhar a instalação, comprou com a gente, a gente vai fazer todo esse acompanhamento aí, para facilitar o máximo possível a sua entrada no imóvel. Então isso aqui, dormitório, master, de quem comprou a casa, de quem está pagando as contas, com closet espaçoso também. Olha o espaço desse closet, é um outro quarto. E aqui um banheiro duplo. espelho, um espelho para cada um, muita briga, uma pia para cada um, um chuveiro para cada um. Então aqui é uma... para trocar a ideia, tomar banho, atualizar os fatos do dia a dia e relaxar. Só não pode fazer o número 2 ou o número 1. O número 2 até dá, porque você pode fazer o número 2 ali. Não, o 1 não, o 2 não. O 2 tem que ser aqui. Dá um banheiro bem bacana também, espaçoso. Então são detalhes, detalhes que eu gostei, tá? São detalhes que eu gostei. Chuveiro duplo, pia dupla, espelho e tudo iluminado. Então são esses detalhes, a franta eu gostei bastante, como eu falei para vocês, os espaços foram ganhar poderidades. Tem alguns detalhes ou outros que talvez eu tivesse feito diferente. Na verdade, é mais por questão de acabamento mesmo. mas ó, aqui na Suite Master, uma porta balcão. Então você tem acesso direto lá para fora, aqui você vai para a piscina. Mas são detalhes que são fáceis de corrigir. É só também a gente pedir aquele descontinho maroto, né? Eu faria isso. E você? O que você achou dessa casa? Gostou? Compraria essa casa? Não compraria? E fala aí, comenta aí, deixa seu joinha, se você gostou do vídeo. Se não gostou também, deixa o joinha, comenta aí o que você não gostou. Segue o canal, clica no sininho para você receber todas as, todas as vezes que eu postar um vídeo, vai chegar um aviso para você que tem vídeo novo. Tem um monte de vídeo antigo também aí no canal. Vai no canal e assiste aí, tem vídeo de bem bacanas. Beleza? Valeu, um abraço, fui!